Você quer saber quais que são as profissões do futuro no agronegócio? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Lembre-se sempre, se você gosta do nosso trabalho aqui, a gente produz vídeos toda semana sobre fertilidade do solo, sobre edubação, sobre agronegócio de uma maneira geral. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo e continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. Mas a gente vai falar hoje sobre um tema um pouco diferente, um tema que nem sempre a gente trata aqui no canal, que é sobre profissões. O objetivo do canal é tratar mais da parte técnica, mas muita gente vem nos perguntar também, fazer questionamentos lá no Instagram sobre profissão, sobre carreira. está se formando em um curso de agronomia, está se formando em um curso de técnico agrícola, técnico de agronegócio e acaba tendo um pouco de dificuldade de encontrar essa primeira oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, de conquistar o primeiro emprego. Eu particularmente, eu digo sempre que sou da opinião também, que eu não sou ninguém para chegar e falar para você o que você deve fazer. Sou muito mais da ideia de cada pessoa vai encontrar a sua posição, vai se encaixar melhor em determinado trabalho, também com o tempo. Hoje a internet tem muita gente falando o que você deve fazer da sua carreira. Tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Mas, de fato, uma coisa que está acontecendo é uma modificação no mercado de trabalho. O pessoal entrava no mercado de trabalho, numa determinada empresa, seja ela pública ou privada, ficava por muitos anos trabalhando nela, e depois, lá de 30, 40 anos, se aposentava. Isso quase hoje não se vê. Então, o pessoal entra depois da faculdade, numa empresa, fica dois ou três anos, já acaba saindo porque o mercado de trabalho está mais dinâmico, as coisas mudaram um pouco e o pessoal ainda está tendo um pouco de dificuldade também de assimilar que o mercado de trabalho mudou e a gente tem que estar apto também a essas mudanças para a gente conseguir continuar na profissão, continuar trabalhando e tudo mais. Mas o que eu quero falar especificamente hoje é de uma pesquisa que foi desenvolvida pela Agência Alemã de Desenvolvimento, juntamente com algumas universidades brasileiras que mapearam justamente as carreiras da área do agronegócio. E essa pesquisa estimou que nos próximos dois anos o mercado vai gerar aproximadamente 178 mil novas vagas. Porém, de todas essas vagas, apenas 32 mil pessoas vão estar aptas para ocupar uma dessas posições, justamente por essa modificação do mercado de trabalho e também da necessidade de novas profissões. Então, a gente vai listar aqui seis dessas profissões para você começar a ficar de olho. Talvez você comece a olhar com uma visão um pouco diferente dessas profissões e talvez, no seu caso, você possa se encaixar também. A primeira profissão aqui é de operador de drones. Operador de drones é uma coisa muito interessante, que particularmente eu acho muito legal também, porque os drones vêm ocupando nos últimos anos posições chaves dentro do agronegócio. Que há 10 anos atrás quase nem se ouvia falar sobre drones, hoje os equipamentos já estão tanto na área de pulverização, confecção de mapas, mapeamento de fertilidade, fertilidade, enfim, uma série de coisas. E isso vai crescer mais nos próximos anos, trabalhando nessa questão digital das fazendas, das propriedades rurais, para que elas possam ser mais eficientes e também mais produtivas. O segundo aqui, a segunda profissão é o técnico em agricultura digital, profissional, que vai levar até o campo, até as fazendas, novas soluções, principalmente integrando com essas novas tecnologias, para que o produtor consiga ter melhores resultados. Tem que entender, claro, da parte de internet, tem que entender também da parte de dados, para então conseguir fazer esse paralelo entre as duas áreas, entregar um melhor resultado para os produtores rurais, que estão ficando cada vez mais profissionais, mais eficientes também, e a tendência é que sempre aumente o nível dos produtores e das propriedades. O terceiro é uma profissão muito interessante, que eu achei bastante relevante também estar nessa lista, que é o de agricultor urbano, o agricultor que vai estar em pequenas propriedades rurais, em pequenos terrenos, próximo às grandes cidades, às médias cidades, e vai estar produzindo principalmente alimentos para o consumo humano. Então, um tomate, um pimentão, folhosos, de maneira geral, isso tem se tornado tendência. Há um tempo atrás, isso daí era quase que impensável, então era uma coisa assim que não se colocava tanto crédito, e hoje, principalmente com o aumento também do poder aquisitivo de algumas regiões, tem se tornado uma opção bastante interessante. É claro que aí o produtor, que é o agricultor urbano, ele vai precisar entender muito fortemente sobre fertilidade do solo, sobre manejo de praga, sobre manejo de doenças, se profissionalizar cada vez mais, que já se passou daquela época que acreditava-se que para produzir um alface, para produzir um tomate de qualidade, era só você arar muito bem a terra e jogar um esterro qualquer lá que iria produzir bem. Não, hoje tem que entender de química, tem que entender de comercialização, tem que entender de uma série de coisas para ser eficiente e para realmente dar lucro. Então, quem for mais profissional vai sair na frente dos outros e vai sair ganhando também, com certeza. O outro é sobre engenheiro agrônomo digital. Eu poderia dizer que eu me encaixaria já nessa posição, né? Porque a gente tem uma consultoria técnica local e também aqui na internet, online, a gente presta consultoria através do canal AgroBrasil. Então, inclusive, tem um programa do governo federal, quem quiser e pode pesquisar depois, que é sobre o ATER digital. O governo está apostando muito fortemente que nos próximos anos, se eu não estou enganado, nos próximos 10 anos, a gente vai sair de uma internet no campo que é de 23% para 90% com a internet 5G. Então, tem muito, muito mesmo para o campo brasileiro avançar e avançar bastante. E uma aposta muito forte das empresas, uma aposta até mesmo do governo federal e dos governos estaduais, é fomentar assistência técnica através dos meios digitais. Porque a gente sabe que o engenheiro agrônomo, ele não consegue atender muitas famílias. E se você for pesquisar quantas propriedades rurais tem aí no seu município, você vai se espantar. Aqui a gente está num município pequeno, médio, mais ou menos, e a gente tem cerca de 3 mil propriedades rurais. E poucas empresas de insumos e cooperativas fazem assistência técnica efetiva, mostram novas soluções, trabalham com a questão técnica. Muitas delas acabam trabalhando e fomentando apenas a questão comercial. Então, é algo que tem espaço, é algo que tem que ser fomentado e essa também é uma profissão aí do futuro no agronegócio. Outra delas é a cientista de dados agrícolas. Essa aqui é uma profissão que talvez a maioria de vocês nunca ouviu falar, mas é uma pessoa que consegue trabalhar muito bem com os dados, que são fundamentais para a gente ter desenvolvimento de novas cultivares, desenvolvimento de novos híbridos, trabalhar com a questão do que funciona melhor, a questão de adubação, calibração de adubação, uma série de coisas o cientista de dados agrícolas pode trabalhar com o agronegócio, buscando novas soluções, buscando onde que pode ser melhorado. Então, essa aí é uma outra profissão do futuro. Outra profissão é o engenheiro de automação agrícola. Isso aqui é fundamental, pessoal. Se vocês pegarem aí as propriedades rurais, mesmo as pequenas, elas estão se automatizando cada vez mais, até porque não tem mão de obra abundante em todas as regiões do Brasil e muito menos mão de obra barata. Então, dependendo da região onde você está, contratar alguém para fazer um trabalho do campo, um trabalho que é considerado pesado, é muito difícil. E está se evoluindo também cada vez mais para se automatizar essas operações no campo. Alguns outros países lá, como Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, Nova Zelândia, eles têm se automatizado muito no campo. Então, o engenheiro de automação, a questão de irrigação, automatização de irrigação, de plantio, de pulverizações, de colheita, de limpeza, enfim, uma série de coisas é necessário de equipamentos para automatização e essa vai ser uma profissão bastante requerida nos próximos anos. Então, era isso pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa a sua opinião também, isso é bastante importante. Espero ver você num próximo vídeo e tchau, tchau!